A técnica da modelagem, olha que interessante, como que funciona no ser humano. Sabe, a Helena, né, sua filhinha, ela já está modelando você, Nanda. Por quê? Porque ela observa o seu exemplo e ela faz igual. Então, por que eu disse que nós já fazemos isso? Porque nós já temos isso dentro de nós. Então, uma criança, quando ela observa o pai, a mãe, a televisão, e ela começa a cantar igual, fazer igual, ela está modelando outra pessoa. Tá certo? Isso. Então, o ponto é, pra você que quer aprender com a Nanda sensei, o idioma japonês, você vai modelar o que ela falou aqui. As habilidades que ela utilizou, as competências que ela utilizou, as técnicas. Ou seja, a receita dela. Olha lá, ela utilizou uma receita e ela teve sucesso. Então, se você, se nós queremos ter o mesmo sucesso dela, nós vamos o quê? Modelar ela. E eu vou mais fundo ainda, Nanda. Pra modelar uma pessoa de maneira mais poderosa e chegar nos resultados mais próximos do dela, se eu puder modelar a maneira com que você pensa. A maneira com que você age. A maneira com que você se comporta, Nanda. Então, por exemplo, Nanda, dá uma palinha aqui pra nós. Quando você estava lá estudando o idioma japonês, você ficava pensando, ai, é muito difícil, ai, é muito complicado, ai, eu não vou dar conta, ai, eu não consigo. O que que você pensava, Nanda? Qual era o pensamento que te levava pra frente? Conta pra nós. E o pessoal aqui também, por favor, peço a ajuda de vocês. Escrevam exatamente o que a Nanda disser. Porque aqui nós vamos estar modelando ela pra ter um sucesso igual ou até maior do que o dela. Vamos lá, Nanda. Conta pra nós. Então, eu tenho uma frase que foi me dita, porque justamente falou, nossa, mas eu tô tentando, mas é muito difícil, né? E aí, então, uma pessoa falou a seguinte frase, o mesmo tempo que você tá, o mesmo tempo é a energia que você tá gastando falando isso, que é difícil, que às vezes parece que é impossível. É a mesma energia, o mesmo tempo que você vai gastar falando que é possível e que você vai conseguir. E aí, então, eu vou te dar um sucesso igual ou até maior do que o mesmo tempo que você vai gastar. E aí, então, eu vou te dar um sucesso igual ou até maior do que o mesmo tempo que você vai gastar.